Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero se a gente sabe Que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero se a gente sabe Que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Caliente abaixo que a gente faz amor a luz e vem deitar A gente faz amor a luz e vem deitar